Oi, gente! Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra aplicar o batom em bala bem perfeitinho. A primeira dica é passar um hidratante labial antes de começar a se maquiar, assim a boca já vai estar bem macia na hora do batom. Além disso, eu neutralizei a cor da boca com um pouquinho de base pra obter a cor real do batom, e não uma misturinha dele com a cor da boca. Primeiro, eu faço o contorno da boca com um lápis labial bem sequinho. Eu uso o lápis porque acho que dá muito mais firmeza e é mais fácil pra quem tá começando e tem dificuldade com batom escuro. Mas, se você não tiver um lápis bem próximo da cor do seu batom, você pode pegar o próprio batom com o pincel fininho e ir fazendo o contorno. Eu começo contornando sempre pelo meio e depois vou pras extremidades. Tenta fazer isso com a boca fechada o máximo que você conseguir. Aí, quando não der mais, você abre e contorna os cantinhos com cuidado. Pode até parecer um pouco difícil, mas aqui, se você abre a boca, você pode perder a noção do contorno dela. Então, já é melhor você se habituando a fazer desse jeito. E pode ver que eu tô apoiando os meus dedos no rosto. Isso eu faço pra me dar mais firmeza. Eu sempre prefiro um lápis mais sequinho do que um cremoso. Eu tô mostrando pra vocês aqui no cantinho um exemplo de cremoso. Claro que você também pode usar. Eu só acho que ele desliza muito fácil e a chance de errar é maior. Depois, eu preencho todo esse meinho com o lápis pra visualizar melhor a boca. Aí, sim, eu deixo os meus lábios levemente maiores, porque eu vou aumentando o contorno, onde eu sinto mais necessidade. Eu não faço nada exagerado, só faço levemente maior. Caso você erre, é só você pegar um cotonete limpo e tirar o excesso. Se precisar, usa um demaquilante pra ajudar. Depois, volta com o contorno e continua normalmente. Se o seu lábio estiver ressecado, com pelinha, é legal você fazer uma esfoliação antes, pra o acabamento ficar mais bonito. Quando eu já tenho certeza de como eu quero o meu contorno, eu dou um sorrisinho só pra definir as bordinhas. O maior trabalho a gente vai ter com o lápis mesmo. Depois, é só vir com o batom e passar na boca inteira, tomando cuidado nos cantinhos. Você até pode pegar um pincelzinho menor pra te ajudar nessa hora, mas é opcional. Aí você vai ter algumas opções. Você pode deixar ele cremoso assim mesmo, ou pode vir com papel higiênico ou papel toalha e tirar o excesso do batom. Principalmente no meio da boca, pra não sujar o dente. Fazendo isso, você vai ter um acabamento semi-mate. Eu voltei com um pouquinho da minha base, com um pincelzinho língua de gato bem pequenininho, só pra dar um acabamento mesmo. Você pode fazer isso pra corrigir alguma imperfeição. Pode fazer isso com um corretivo, só não pega um muito claro pra não dar muito destaque pra essa área. Tem que ficar bem natural. E pra deixar o batom mais mate ainda e aumentar a duração dele, eu venho com pó translúcido e selo ele inteirinho. Tem que ser um pó translúcido pra não adicionar cor. Aproveito e já passo nas extremidades da boca pra ele manter o batom dentro dela e não acontecer de vazar. Bom gente, e é isso. Não esquece de me dar o seu joinha e de se inscrever no canal também. E se você gostou desse tipo de vídeo um pouco mais explicativo, eu tenho uma playlist aqui no YouTube pra iniciantes. Bora lá conferir. Um beijo.